Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e nesse episódio de hoje vai ser um pouco diferente porque nós estamos gravando para o Bloco Podcast e estamos gravando também esse conteúdo em vídeo que vai fazer parte do portal do nosso curso. E o tema de hoje é nova lei das exchanges internacionais no Brasil, o que muda no seu dia a dia. E comigo tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Oh, tranquilo. Vamos falar desse tema interessante aqui. Calma, eu fui um pouco conforme é o pote na crítica política, mas vai ser bom. Esse é um tema que sinceramente eu não domino muito, então vou aprender junto com a sua apresentação também. Ou não, coisa simples, você vai ver que é coisa básica, mas vamos falar. Lei brasileira acerca de criptomoedas que passou agora, recente, final de 2023, chamado de PL 4173 de 2023, também chamado de PL das offshores. E o principal ponto é que ele fala sobre uma cobrança de imposto de 15% sobre os lucros para criptoativos que você tiver em corretoras centralizadas ou exchanges internacionais. Esse é o ponto de toda essa lei. A lei foi criada com a intenção de atingir offshores, né? Por isso que é perdas offshores, mas ela acabou de tabela pegando criptoativos em exchanges internacionais, porque o governo tem fome, óbvio, né? Não ia mudar muito, eles precisam de dinheiro. Até aí tranquilo, certo? É, tranquilo, né? O entendimento tá tranquilo, né? É, o entendimento tá tranquilo. Tá, vamos lá. É, o que que acontece? Quando saiu essa lei, essas foram as notícias que vieram, né? Mais à tona. E, apesar de mais chamativas, elas refletem bem o que que ela quer trazer. Então, o Senado aprova imposto de 15% para Bitcoin e criptomoedas em corretoras estrangeiras. Sim, é o caso. A Senado aprova imposto de 15% para Bitcoin e exchanges fora do Brasil. Medida deve valer para 2024. E sim, é o caso. Vai valer a partir do ano que vem, sendo que a gente tá gravando em 2023. Vai valer a partir de 2024. Como projeto aprovado, rendimentos com Bitcoin e criptomoedas em corretoras fora do Brasil como? Aí ele dá uma lista de exemplos. Binance, Coin, Coinbase e Bcrypto.com, etc. Tá todo mundo no meio, tá? Todas elas terão uma cobrança de imposto de 15%. 15% sobre o lucro que você tiver com essas criptomoedas que estiverem nessas corretoras. Então, foi assim que veio, foi assim que vieram as notícias. A ideia realmente é essa. E, enfim, continuando. É o lucro realizado? Essa é uma discussão que eu vou falar mais à frente, mas o que que acontece? Não, tá tranquilo aí. Porque todo mundo tem essa mesma dúvida. A lei, ela deixa brechas pra você, pra eles poderem cobrar lucro só de você manter em hold, por exemplo, valorização, ou só o lucro realizado. Quando você retorna do Bitcoin pra real, por exemplo, ou coisa do tipo. A gente não sabe ainda, porque ainda vai sair uma regulamentação, né? Por parte da Receita Federal, explicitando como que isso vai ser feito, como que será feita essa cobrança. Então, ainda não tá certo. A lei, ela abre precedentes pra que a Receita chegue, pô, dano geral. E a gente vai esperar o que eles vão fazer pra limitar o livre indivíduo, né? Bom, continuemos. Aqui eu trouxe o seguinte, são dois prints, né? Um do Senado, outro da Câmara, a respeito da tramitação, né? Do projeto de lei. E um detalhe que é interessante, que se a gente for olhar, é o seguinte. A Ementa, né? Que era, é mais a temática mesmo, central, desse projeto de lei. Ele fala sobre tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes do país, Brasil. Não, esse é o caso. Em aplicações financeiras, entidades controladas de trânsito no exterior. Então, a ideia delas, da lei, né? Era pegar todas essas aplicações financeiras que estão no exterior, tudo que tá fora. Tanto que você vai entender, eu vou falar mais à frente, que essa lei, ela gera incidência de imposto sobre o que está fora do Brasil. Só. O que está no Brasil não é afetado por essa lei. O que está fora do Brasil é afetado. Pra fins de criptomoedas que eu tô falando, entendeu? Então, é essa que é a ideia deles. Vamos continuar. Artigo 1º da lei. Eu selecionei, né? Os pontos mais específicos da lei, né? Pra gente montar essa aula e tal. E ir discutindo, porque não... Não vale a pena falar da lei toda, visto que ela fala sobre trânsitos e offshores e um monte de coisa que não diz respeito a gente. A gente fala de cripto, né? Uhum. Enfim. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre tributação de aplicações em fundos de investimento no país e da renda oferida por pessoas físicas residentes do país em aplicações financeiras e entidades controladas de trânsito no exterior. O que acontece? O importante de você olhar aqui é o seguinte. Pessoas físicas residentes do país. Então, você tem que estar morando aqui. Ou residente fiscal, né? E não pode ser empresa. É. Na verdade, ele tem uma parte que ele fala da tributação de empresa, mas pra fins de trusts e offshores, etc., né? O grosso da lei vai aplicar à pessoa física. Tá. Entendeu? Enfim. Então, tributação e aplicação. E aí, ele vai explicar o que que são essas aplicações também e tal. A lei traz essa palhaçada toda, né? Vamos lá. Os rendimentos de que trata-se CAPT ficarão sujeitos à incidência de IRPF no ajuste anual 15% sobre a parcela anual dos rendimentos. Impostos em que não será aplicada nenhuma dedução da base de cálculo. O que que ele quer dizer com tudo isso que ele fala? Não tem, não tem dedução da base de cálculo. Não tem exceção pra você pagar menos isso aqui. É 15%. Não vai trocar. Não existe uma alíquota de 7,5%. Sabe? É 15%. É... Um ponto interessante também é o seguinte, que ele fala que fica sujeito à incidência de IRPF no ajuste anual. Isso aqui é uma mudança, tá? Porque hoje, quem precisa declarar IRPF acerca de criptomoedas, principalmente pra que tá no exterior, tem que fazer uma declaração mensal. Aqui ele abre o precedente pra que você faça, na verdade, assim, essa é a nova regra, né? Você vai fazer essa declaração anualmente. Bom ou ruim? Não sei. Porque declarando mensalmente é um trabalho mensal que você tem. É chato. É bem chato, na verdade. Declarando anual, você vai ter que juntar tudo pra você ter no fim do ano e fazer. Tipo, eu não sei até que ponto é melhor ou não, sabe? Mas isso permite uns ajustes. Pra quem gosta de ajustes, eu odeio ajustes. Enfim. Sim, mas assim, você tem um prazo maior pra comprar uma cripto que caiu, enfim, né? E perder dinheiro, essas coisas todas, né? Exato. Que bobeira, que bobageada que você tá falando aí, né? Não, mas assim, não só no sentido irônico, mas no sentido real, né? Você tem mais tempo de fazer uma série de trades e afins, enfim. Mas é, e porque essa lei traz a compensação de lucro. Que é isso aí que você tá falando. Mais à frente, ela vai falar disso e você pode compensar lucro. Tipo assim, você lucrou 10 mil reais com o Bitcoin, mas você teve 10 mil reais de prejuízo com, sei lá, Shiba. Compensa. Seu lucro final disso foi zero, portanto, você não paga imposto. Entendi. Entendeu? Ah, ser raciocinado aí, né? Pelo pessoal que gosta das... Desparanauês. Assim, digamos. Bom, vamos lá. Resumindo o que a gente falou nesse parágrafozinho aqui. Pega tudo que você ganhou de lucro no fim do ano. Soma esse trem todo. 15% disso. É o que você vai pagar de imposto. No final. Então, você pega e avalia lá. Se você, né? Hugo, que já é milionário e tal. Teve, né? Esse ano você teve um lucro de apenas 5 milhões de reais. Você põe 15% nisso e você vai tirar, né? Eu não sei nem quanto que vai dar, porque são valores alheios à minha realidade. 50 mil. Aí, tá vendo? Como é que o cara é milionário? Você sabe, né? É assim que você capta. Eu não vou falar, mas eu vou deixar pequenos sinais. É isso aí, tá vendo? Eu só fiz a conta. Tudo bem, Hugo. A gente acredita. A gente acredita. Continuando, então. Um parágrafo terceiro. A variação cambial de depósitos em conta corrente ou em cartão de débito ou cartão de crédito no exterior não fica sujeita à incidência do imposto de renda. Desde que os depósitos não sejam remunerados, sejam mantidos em instituição financeira no exterior ou reconhecido autorizado a funcionar. O que eu quero dizer com isso aqui? Isso aqui é válido para variação cambial em dólar, dinheiro em espécie. Tá? Não, peraí. Variação cambial... Não, esse aqui não é de dinheiro em espécie, não. É de variação cambial em dólar. Tá? Em contas que não pagam dividendos. Isso é importante constar. Então, assim, isso aqui, esse ponto, ele traz uma ideia, ele já traz um precedente de, olha, ele está falando que variação cambial em dólar do que dinheiro que você deixar fora, senão tem que pagar imposto. Mas aí você já pensa, tá, e a variação cambial em cripto? Ele não falou nada. E aí você já abre um precedentezinho para o que pode vir a ser com a regulamentação da receita. Até porque também, agora, é uma declaração apenas anualmente. Então, fechou o ano, fechou 31 de dezembro, declara para mim quanto que você tinha. Ah, era lucro? Beleza, incide. Entendeu? Então, assim, não está o martelo batido ainda, mas é uma possibilidade. Entendeu? A gente está trabalhando com essas possibilidades ainda de não saber ao certo o que vai ser. Ou seja, eventualmente pagar o SDT, porque o Lula resolveu desvalorizar o dólar. É, é. Entendi. É, exatamente. O real, no caso, né? É, o real. Exatamente essa questão. Tipo assim, abre precedentes. O problema da lei, dessa legislação específica aqui, é que ela abre margem para a receita chegar depois com a ideia que eles tiverem. E, tipo assim, olha isso agora. Depois sai uma outra coisa e não... Agora é assim... Antes eu achava que as leis eram mal feitas por abrirem tantas brechas. Hoje eu entendo que é de propósito, porque permite para um chefe de executivo falar, olha, faz assim agora, entendeu? E a coisa fica dentro da interpretação da lei e você, indivíduo, não consegue reclamar sobre isso, né? Exatamente. Então, tipo assim, é muito complicado, porque você, mais uma vez, né? Você fica à mercê de um poder político que foi, em tese, eleito, né? Mas eleito por quociente eleitoral, que é pouquíssimo democrático, se você for olhar. E aí, sim, você está à mercê desses caras porque eles editam normas, editam leis e fazem com que você tenha que cumprir isso que não faz muito sentido, né? Assim, eu diria, de ser cumprido. E, sei lá, cara, é por isso que eu acho que as pessoas vão migrando para cripto e principalmente para cripto sem declaração. Não que seja o correto, né? Longe disso. Certo é você declarar, certo é você fazer, sei lá, o que você achar que você quiser fazer da sua vida, né? Seguir a lei ou não. Mas eu acho que isso vai trazer com muita facilidade as pessoas para cripto sem declaração, porque você, cada hora, vê uma lei nova saindo, onde ela impõe certas coisas para você que fica difícil de você cumprir, que fica chato de você cumprir, que gera custo para você cumprir. Então, é muito mais fácil você ter algo por fora, entendeu? Infelizmente, estamos chegando nesse ponto. É que, assim, o Brasil é de um tamanho continental, né? Aqui, você tem uma restrição que é o seguinte, não só além do bloco econômico, da questão da União Europeia, né? Mas você tem uma facilidade muito grande, por causa do espaço Shen, das pessoas se mudarem. Então, assim, o cara vai acumulando um certo patrimônio em cripto. Aí, o país que ele está morando é cripto-friendly. Subiu uma barreira? Cara, qual é o outro país que está, entendeu? Assim, você tem um país aqui de dois quilômetros, Mônaco tem dois quilômetros, entendeu? Assim, então, é muito mais simples da pessoa, numa situação dessa, de insegurança. Ah, estamos tentando e a coisa, sabe, está rateando assim. O cara simplesmente anda 300 quilômetros, muda de país e, dependendo dos negócios que ele tem ou coisas assim, ele nem muda o trabalho dele, entendeu? O cara trabalha num país e mora no outro, sabe? Pega uma residência fiscal em outro país e pronto. E aí, já é tributado por lá. Então, você tem muito disso aqui, que é uma das coisas que, né? O Brasil é muito grande e é centrado em Brasília. Esse negócio fica em Brasília e afeta todo mundo e fica todo mundo buscando a informalidade, muitas vezes, porque, você vê, um texto desse, assim, você fica com tantos sinãos e esperando, né? Que se você for esperar, você não faz nada, né? E esse é um outro problema que eu rebato também, né? A gente fala disso em rede social, que é aquela necessidade quase que masoquista que as pessoas e os entes institucionais têm de falar que, com regulamentação, você vai ter uma clareza para decidir o que vai ser feito. Cara, você não tem clareza. A lei, ela não... É, essa lei, ela não traz clareza, ela não traz facilidade, ela não auxilia na decisão, ela não facilita com que você movimente valores, muito pelo contrário, ela tira dinheiro de você, indivíduo, de você, empreendedor, de você, empresário. E tem uma coisa que é o seguinte, assim, que é uma diferença grande, assim. Uma lei aqui, normalmente, ela entra em vigor depois de regulamentada. Então, assim, quem é o órgão, como vai fazer... Aí, sei lá, vai, suponhamos que é o Banco Central daqui. O Banco Central daqui emite como ele vai fazer e aí a lei entra em vigor. Ou a lei entra em vigor e fala assim, olha, são dois anos para entrar em vigor, só que em um ano o órgão responsável vai divulgar tudo que é feito. Então, assim, você tem uma certa estabilidade que você percebe que isso aí foi claramente feito às pressas e vai entrar em vigor antes do órgão regulamentador dizer o que vai ser feito ou não. Então, são essas coisas que falam que o Brasil é realmente uma grande insegurança jurídica, são questões assim. Uma lei que vem e ela passa a valer antes que o órgão regulamentador fale como vai aplicar. Então, fica assim, todo mundo perdido. Ganhamos, é o problema que a gente está vivendo. E, mais uma vez, é o que eu acho que vai fazer com que as pessoas comecem a avaliar a possibilidade de ter dinheiro extra-governo em criptomoedas não declaradas. As pessoas vão começar a avaliar isso porque você ter dinheiro regulamentado está ficando muito difícil, está ficando muito complexo, está ficando caro, além dos impostos, está ficando chato porque você é limitado a movimentar, você é limitado a tudo, sabe? E movimenta um valor maior. Alguém bate na sua casa, alguém manda uma intimação para você e fala ô colega, que negócio é esse aqui? Eu sei que você tem um milhão, você não pode sair mandando um milhão assim, não, sem avisar o banco, está maluco? Você está achando que o dinheiro é seu? Então, assim, é complicado, sabe? É foda. Enfim, parágrafo quarto, ele traz o seguinte, a variação cambial de moeda estrangeira em espécie não ficará sujeita à incidência do imposto de renda até o limite de alienação de moeda no ano-calendário equivalente a 5 mil dólares americanos. O que ele quer dizer com isso daqui? Se você tem moeda em espécie, você tem dólar debaixo do colchão e ele valorizou ao longo desse ano e você for vender até 5 mil dólares americanos em casa de câmbio, é dólar em espécie, você não paga imposto de renda sobre a valorização. Mais uma vez abrindo o precedente de, opa, será que variação cambial eles vão cobrar imposto em cima do Bitcoin? Porque aqui, se você tem 10 mil dólares em espécie que é vender na casa de câmbio e o dólar valorizou, você vai ter que pagar imposto. Aqui é apenas para 5 mil dólares americanos no ano que você pode vender em espécie. Então, mais uma vez, falando só em dólar ainda, tá? Não estou falando de cripto ainda não. Mas a ideia é essa, isso aqui traz precedente para você querer cobrar imposto na variação cambial. Apesar de não fazer sentido, apesar de isso não existir no Brasil ainda, nada melhor como inovar. Pois é. Enfim, continuemos. O artigo 3º, ele é um pouco maior, ele é um pouco mais complexo, porque ele traz definições. E eu separei aqui as definições, né? Ele fala de dois pontos importantes que a gente vai falar aqui nos próximos slides. O primeiro deles é ele explicando o que seriam aplicações financeiras no exterior. Então, olha só. O artigo 3º, ele fala o seguinte. Os rendimentos oferidos em aplicações financeiras no exterior pelas pessoas físicas residentes no país serão tributados na forma prevista no artigo 2º, blá, 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 dessa lei. Então, olha só. Ele fala de duas coisas. Primeiro, rendimentos e depois aplicações financeiras no exterior. Aí ele vem e explica o que que, para a lei, é aplicação financeira no exterior. E dentre os vários exemplos que ele dá, ele fala com clareza de ativos virtuais e carteiras digitais. Então, quando ele vem, esse artigo 3º explica para a gente que aplicações financeiras no exterior são quaisquer operações financeiras fora do país, incluindo... Aí ele fala, blá, 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 ativos virtuais, que é Bitcoin, que é Ethereum, que é Shiba, que é, sei lá, o Funtoken do Real Madrid, qualquer dessas coisas, e carteiras digitais. Carteiras digitais é o quê? É a LED, é a Trezo, é a Exodus, é a Blue Wallet, tudo isso é carteira digital. Qualquer wallet que tenha cripto é isso aí. Então, qualquer hard wallet, ou seja, você comprar e estocar na sua Cold Wallet, você comprou, sei lá, numa corretora nacional, numa BIPA da vida, botou na sua Cold Wallet, ela virou imediatamente exterior? Exatamente. Para a lei, não é estar fora do Brasil. Se não está no Brasil, é exterior. Essa que é a diferença. se ela não está na wallet da corretora, né, do Brasil. É, 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 é. Não estando no Brasil, é considerado exterior para essa lei. Entendeu? Entendi. É, o pessoal está... Maquiaveli. O aeroporto ainda está aberto, gente. É, por enquanto, né? Por enquanto. Tem que aproveitar aqui por enquanto, né? Mas, enfim. Então, olha só, apenas exemplificando, essa lei considera como aplicações no exterior, criptomoedas, que são os ativos virtuais que ela fala, e wallets ou carteiras digitais. Provavelmente virá novo dispositivo da Receita Federal, né? Abrangendo wallets físicas, especificando quais wallets são os modelos. Eles vão falar de crux, eles vão falar de seed designer, eles vão falar de tudo. Eles vão trazer uma regulamentação que englobe todo e qualquer software, ou que seja também hardware, que gerencie chaves privadas e blá, blá, blá. Eles vão incluir isso. Essa que é a grande questão. Então, essa lei, ela abraça as hard wallets, as cold wallets, as software wallets, as paper wallets, tudo que é wallet. E, lembrando que a gente estava falando lá na frente, que a lei fala sobre o quê? Incidência de 15% de imposto de renda sobre a renda auferida do seu ativo nessas condições. Então, se você tem um ativo em wallet e você tem um lucro com ele, incide 15% de imposto sobre o lucro, o rendimento que você tem. O que ainda não ficou claro, é se só a valorização já incide o imposto. Essa lei não explica isso assim. A gente vai precisar esperar a Receita Federal falar se incide ou não. mas saiba que essa lei já abre precedente para você ter que declarar a cold wallet como tem o pós-descrito ativo. Não só declarar, provavelmente você vai ter que pagar imposto sobre a valorização do que está na cold wallet. E se você tem um bem que você deveria pagar imposto, não paga, você está só negando. Então, está entendendo? O ponto em que essa lei está te colocando é proposital, tá? Bom, ainda no artigo 3º, como eu havia falado, esse artigo 3º, ele fala de alguns temas. Eu vou ler ele de novo para explicar melhor. Artigo 3º. Os rendimentos auferidos em aplicações financeiras no exterior pelas pessoas físicas residentes do país serão tributados, blá, blá, blá. O artigo 3º, então, ele fala de rendimentos e de aplicações financeiras no exterior. Aplicações financeiras no exterior eu acabei de explicar. Falei que são os ativos digitais e as wallets. Agora, ele fala o que são rendimentos. O que é o rendimento que vai ser tributado que está na minha wallet? Aí, ele explica aqui. No parágrafo... Não, aquele é parágrafo, não. Aqui não é inciso. Segundo. Rendimentos. Rendimentos são a remuneração produzida pelas aplicações financeiras no exterior, incluídos de forma exemplificativa, a variação cambial da moeda estrangeira ou a variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. Está no artigo 3º, inciso 2º. Está lá. Só ler. Por isso que eu acho que eles vão cobrar imposto por variação cambial no seu Bitcoin, por exemplo. Sim. Está entendendo? O nível da loucura do negócio. Tipo assim, eu tenho visto em discussões no Twitter e tal e eu trouxe esse ponto especificamente para discutir porque eu não sou dono da verdade e vamos falar mais à frente das divergências que existem acerca de certos pontos na lei. Tem pessoas que sabem muito sobre leis, que são profissionais com essa parte e que estão divergindo entre si. Não está errado. É que ninguém sabe qual vai ser o certo aplicado. Sim. Uma vez aplicado, também não se sabe qual vai ser as lacunas de processos e como os juízes vão interpretar isso. Então, assim... É não. E para isso começar a acontecer, a gente está falando de alguns anos depois, porque é tempo de processo, recursos e afins, né? Entendimentos. Então, assim, a gente está... Bota cinco anos aí. Tipo assim, eu estou falando assim, só para a lei em tese ser aplicada, vai demorar pouco porque é só a recebeira lançar uma paradinha, né? Sim, sim. Mas o que vai ter de brecha nesse trem, aí tem muita coisa. Aí... Aí sobe muito problema, aí o cara vai lá pede vista, fica cinco anos, entendeu? Enfim, mas, querendo ou não, como você não vai ganhar do Estado, principalmente em relação à tributação, é melhor já imaginar que ele vai querer pegar essa porcentagem aí. Então, é o que você está vendo. Ele traz aqui, explicitamente, que é considerado um rendimento a variação da criptomoeda em relação à moeda nacional. E como ele falou lá atrás, você tem que pagar 15% de imposto anualmente, na declaração feita anualmente, sobre o rendimento que você tem, ou seja, a variação da criptomoeda em relação à moeda nacional em aplicações do exterior, que são criptoativos e wallets. Tcham! Entendeu? Então, por isso que eu acho que ele vai, sim, cobrar a variação, o lucro que você tiver, cobrado anualmente. Virou o ano que você declara o quanto que você tinha, o quanto que ficou, variação, 15% de imposto. E não tem faixa de isenção, não tem isenção. É 15% no lucro. Seu lucro foi R$10, 15% dos seus R$10. não tem valor mínimo. Enfim. Vamos continuar. Pequeno exemplo. Você comprou um Bitcoin por R$180 mil no início de 2023. E aí você vendeu depois desse mesmo um Bitcoin por R$210 mil no final de 2023. Você teve um lucro de R$30 mil. Calcula 15% e paga de imposto. R$4.500 e você paga numa DARFzinha bem bonita quando virar o ano e você declarar o seu imposto. Se você for rico igual o que você vai pagar uns R$25 mil de DARF. Mas, né, é isso aí. Caraca, bicho. É legal ver a sua cara de satisfação. É, só para... Aqui em Portugal por enquanto continua. Depois de um ano de holding comprovado você não paga nada. Você vê como é que já é um negócio bem melhor. Porque, na verdade, assim, isso já é um pouco divergente de como se encarava Bitcoin antes. Antes se encarava um Bitcoin apenas como uma moeda qualquer do mundo. E, Portugal, a legislação para qualquer moeda do mundo é não há lucro, não há taxação sobre ganho de capital. Então, se a moeda se desvalorizou ou valorizou, não há lucro. Na verdade, é muito bem pensado. Tem uma lógica, porque se o euro cai em relação a essa moeda, ou essa moeda se valoriza, das duas uma, ou o euro está fazendo um péssimo trabalho porque essa outra moeda está se valorizando, ou Portugal, o euro não tem culpa nenhuma dessa moeda estar se apreciando. Então, você que arriscou a investir ou comprar ela, então, é um bônus seu. E você vê a diferença de raciocínio. Quando no Brasil você tem uma incidência de 15% de imposto sobre qualquer ganho de capital, mentira. sobre ganho de capital acima de 35 mil reais no mês. Então, assim, você tem essa incidência e o que você falou faz todo sentido, o que eles raciocinaram faz todo sentido, só que aqui no Brasil não. Ou seja, azar o seu, mais ou menos é essa a ideia. É complicado. Ou aquela, não venda até você trancar a coisa toda. Tipo assim, é o que eu estou falando. O que isso vai acarretar? Infelizmente, o governo parece que ele não raciocina. Ele está tão ávido por ganhar dinheiro que ele não consegue trazer para o lado dele ou pelo menos para uma regularização por parte das pessoas. Tipo assim, ou é cobrar menos ou é não cobrar nada ou é incentivar uma poupança que seja, mas assim, de forma que as pessoas realmente contribuam, com essas autoridades fiscais e etc. O que eles estão fazendo é tornando muito mais fácil você voltar para a época de você só andar com dinheiro na carteira, porque é mais fácil você pagar no dinheiro físico e você ter os trens sem declaração. Porque quando você declara, você não só vai morrer nos 15%, como você também vai ter que fazer e ter todo o trabalho de declarar e tal. Tipo assim, sabe? Olha, na verdade, isso é um puta incentivo à adoção. O que está fazendo é o seguinte, eles estão transformando o P2P num doleiro. É. Dos anos 80. Então assim, todo mundo conhecia o cara que vendia, todo mundo tinha dólar, ninguém declarava dólar, todo mundo fazia compras grandes ou coisa assim em dólar. e é isso, né? Então, você está desvalorizando a própria moeda nesse sentido, o uso dela, né? Fazendo as pessoas usarem, criando um mercado negro, né? Um mercado de cripto paralelo e isso vai ter exatamente o que era o dólar paralelo ou é o dólar blue na Argentina. Vai ter um mercado de cripto com ágio. É, exatamente. você vai... Obrigado você ter trazido esse ponto, né? Eu ia falar que também eu estou contando, né? E vou disponibilizar daqui a pouco um curso ensinando as pessoas a fazerem P2P dentro da lei, porém sem declaração. Existe uma brecha. Existe uma possibilidade. Venham comigo. Me dê a sua mão. eu vou te levar rastro pra cima, tá? Boa, boa. Mas, assim, existe essa possibilidade. Você, é claro que você não vai movimentar muito mais dinheiro, mas você consegue ter uma renda extra muito boa vendendo criptomoedas. Então, assim, não só é interessante pra você ter uma renda extra pra você, como existe uma fortíssima possibilidade desse tipo de atividade crescer pra frente. Foi exatamente isso que você falou. Porque as pessoas vão ver isso. É, hoje a média é 5%, né? Mas com essas restrições todas... P2P? Já foi, já subiu. Já? Pronto. Tá vendo? Já tô... E vai subir mais. Daqui a pouco vai ser 15, 20 e aí... Vai, vai. Exatamente. E aí vai obrigar eu a abrir um ramo na minha empresa aqui e fazer negócios no exterior. Tô te falando. Mas, é, é tipo assim, acaba que, né, você consegue se adequar a essas coisas e tal. E assim, isso eu tô falando, pelo menos na perspectiva do meu curso, eu vou ensinar as pessoas dentro da lei atual. Se o cara quiser extrapolar, ele consegue não só ganhar absurdamente mais, como muitas outras pessoas vão estar extrapolando isso. E assim, ainda assim não vai ser, é, tipo assim, esse cara vai ser achado, caçado, perseguido, igual é, ainda é tráfico de drogas, outras coisas que, né, exige, é, maior intervenção estatal mesmo, né, que são crimes de verdade. É, só negar imposto a crime sem vítima, né, enfim. Mas, tipo assim, a demanda do mercado vai, 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 vai movimentar isso, né, por causa disso que eu tô falando. Essa lei é um caso e outras leis virão, porque o Estado não consegue parar e vai tornar isso pela vez mais realidade, infelizmente, né. É, e assim, o gasto em cartão internacional aí no Brasil ainda é, não, na verdade, dependendo da situação, vai valer a pena, por exemplo, você minerar, jogar uma corretora fora do Brasil e ter um cartão desses de débito e fazer as compras por lá. Eu vi essa possibilidade de um cara que comentou acerca de uso de cartão internacional, porque cada um tem uma taxa extra, né, você, 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 para usar um cartão internacional, você não paga IOF, mas você paga a taxa do cartão, né, às vezes o cartão é o cartão de, é o cartão de um banco estadunidense, você tem que pagar uma taxa para non-US, ah, sei lá, alguma coisa, non-US transfer, uma parada assim. Mas, tipo assim, eu acho que o Wise, não sei se tem isso, sabe? É, mas vai acabar surgindo, né? Não, vai, isso que eu estou falando, tipo assim, eu não sei se é Wise e tem ou não, mas a questão é que o pessoal vai começar a usar essas opções, porque aí você não tem movimentação nenhuma, além de você não deixar em real, você não tem movimentação na sua conta. Ou você diminui, né, assim, sua movimentação oficial e tal, dependendo do nível que as coisas chegarem, ainda mais com o Drex vindo, né? Pois é. Você é avaliado, né? Muita coisa precisa ser avaliada. Bom, vamos continuar aqui. Ainda no artigo terceiro, né, que eu estava explicando o que que são rendimentos, o que que são aplicações financeiras no exterior e incide imposto sobre tudo isso, ele tem um parágrafo, parágrafo segundo, que ele fala o seguinte, os rendimentos de que trata o caput desse artigo serão computados na DAA, que é a Declaração Anual, e submetidos à incidência do imposto de renda no período de apuração em que forem efetivamente percebidos pela pessoa física, como no recebimento de juros e outras espécies de remuneração, e em relação aos ganhos, inclusive na variação cambial sobre o principal, no resgate, na amortização, na alienação, no vencimento ou na liquidação de aplicações financeiras. vamos falar disso, vamos explicar, olha só, o rendimento que está falando nesse caput é o quê? Todo aquele dinheiro que você ganhar aqui é computado na declaração que você faz todo ano e você tem que pagar imposto sobre isso, até aí, tranquilo. O período de apuração que ele fala é o ano, então, se a declaração é referente a 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, o que você ganhou nesse meio aí é o período de apuração e é sobre isso que você vai pagar imposto. Ponto final. E aí, ele traz alguns pontos que não ficam claros, pelo menos eu não consigo perceber, é quando ele fala, olha só, você vai pagar quando esse dinheiro, quando esse rendimento for percebido pela pessoa física, quando a pessoa física você receber esse dinheiro. E você recebe esse dinheiro, ele coloca aqui, inclusive de variação cambial sobre o principal, sobre o montante total, né? aí depois ele põe umas vírgulas aqui como no resgate, na amortização, na alienação, etc. Eu não sei se ele quer dizer que você paga variação cambial apenas no resgate ou se você paga a variação cambial independente do resgate, amortização, alienação, etc. São como se fossem processos separados, entendeu? Não ficou claro para mim, não ficou claro para mais um monte de gente porque a discussão ela se perpetua na internet, a grande questão é que pode ser considerado que a variação cambial sobre o principal, sobre o patrimônio total nesse período de um ano tem que ser declarada e paga o imposto. Ponto final. Bom, então eu coloquei aqui no resuminho para quem estiver assistindo essa aula no nosso curso. Incide imposto ao receber remuneração na variação cambial, no resgate, na amortização, na alienação, etc. São vários aspectos, são várias operações nas quais incide a cobrança de imposto. Declarado anualmente, cobrado anualmente, mas incide imposto. Então, assim, a parte da variação cambial que é a discussão maior, ao receber remuneração é certo. A variação cambial permanece a dúvida se é ou não, a gente não sabe. nada disso se aplica para corretoras nacionais, aí a IEN 1888, certo? Então, a IEN 1888, é certo, você falou certo, a IEN 1888, ela ainda tem validade para algumas corretoras internacionais, para todas as corretoras internacionais, na verdade, só que para uma operação diferente. A IEN 1888, acerca de corretoras internacionais, ela fala que movimentações acima de 30 mil reais por mês em corretoras estrangeiras devem ser reportadas para a Receita Federal. É até aí esse ponto que a gente pega no curso do P2P que eu te falei, né? Então, se acima de 30 mil você tem que reportar, abaixo de 30 mil você não tem que reportar, e a gente trabalha em cima disso, né? Mas, enfim, é o que está na IEN 1888, acerca de corretoras estrangeiras. A IEN 1888, ela não cobra imposto da movimentação em corretoras estrangeiras, essa lei aqui cobra, essa que é a questão, entendeu? Essa lei aqui, ela atinge apenas as corretoras estrangeiras e wallets e cobra os 15% de imposto. Show? É. Entendi. É, sim, entendido? Entendido, entendido. É. Então, beleza. Continuando, ainda no artigo 3º, onde a gente falou sobre rendimentos e o que são aplicações financeiras no exterior, ele traz mais à frente um parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz que o enquadramento de ativos virtuais e carteiras digitais como aplicações financeiras no exterior constará da regulamentação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. Parece até palavra, não, né? O que acontece? eles já sabem quando eles escreveram isso que o foco nosso, nós que falamos de criptomoedas, falaríamos principalmente sobre ativos virtuais e carteiras digitais. Foi até o que eu ressaltei lá atrás. E ele traz aqui nesse parágrafo especificamente os dois termos. Então, ele fala que o enquadramento, eles vão especificar ativos virtuais e carteiras digitais depois. Quem vai fazer isso? A Receita Federal do Brasil. Como eu já falei com você, como eu já adiantei, ativo virtual será tudo, carteira digital será tudo. Portanto, já espere que vai ter cobrança de imposto em tudo que não estiver em corretoras no Brasil. Eu acho que a intenção disso é começar a tentar colocar uma barreira para que o dinheiro movimentado em criptomoedas pelas pessoas físicas brasileiras fique mais em corretoras nacionais. você sabe por quê? Não. Porque a IN1888 ela é muito mais rígida com a corretora nacional. E as corretoras internacionais, apesar da IN falar delas, as internacionais não informam as movimentações do jeito que a Receita quer. tanto que foi o que a gente viu na época da CPI das criptomoedas que a Binance falou que não reportava nada e eles mandaram reportar e falou assim ah, não vou reportar nada. A IN1888, por mais que seja uma lei, lei não, né? É uma norma. Por mais que ela fale sobre corretoras internacionais, o governo brasileiro não tem força sobre as corretoras nacionais dessa forma. Por mais que ela pode fazer impedir que elas funcionem no Brasil. Isso aí, cada um dá seus pulos, né? Então, assim, eu acho que eles querem reforçar o pessoal a ficar nas brasileiras porque toda movimentação é reportada. Você fez um trade, você comprou, você vendeu, o que for. Se você vai ter a cripto ou não no fim das contas é outra história. Mas eles conseguem ter a movimentação. Entendeu? Entendi. Eu achei que era uma questão mais de evasão de divisas mesmo, mas faz mais sentido do que você está falando. Pode até ser, sabe? Porque você usaria ela para você, tipo assim, jogar dinheiro para fora e ter um patrimônio fora. A questão dessa lei é que, assim, você ter na sua cold wallet, você pode basicamente pegar 5 mil dólares até 5 mil dólares por ano, botar em uma corretora nacional, liquidar e botar na sua conta. É isso. Por que 5 mil? É porque é o seu limite por ano, assim, sem ser taxado. Não. 5 mil é uma espécie. Cash. Moeda, criptomoeda é tudo. estando em cripto, a valorização, a remuneração que você recebia naquele ano-calendário é tributado. Ponto final. Que gostoso. Entendeu? E, tipo assim, você até consegue fazer essa movimentação, né, de pegar de um wallet externo, mandar para uma corretora nacional e sacar. Você consegue fazer essa movimentação, sabe? É viável de ser feito. A grande questão é até que ponto você vai conseguir fazer isso sem que a corretora mande um e-mail para você pedindo para que você informe o seu imposto de renda e de onde que está vindo esse dinheiro, sabe? Agora, agora... Eu já vi acontecer com vários clientes. Agora, qualquer coisa que vier de code wallet em corretora nacional que não é conhecida vai bater nisso. Sim, aconteceu uma vez até comigo, assim, por motivo alheio a mim a corretora confundiu uma coisa referente à minha pessoa e veio me cobrar. Tipo assim, eles estavam errados, tanto que depois eles pararam e me cobraram. Mas, você entendeu? Eu acho que o governo quer te colocar refém disso mesmo, entendeu? Porque pelo menos ali o governo consegue controlar. Sim. Sacou? Entendi. Bom, isso aqui é aquela parte que você falou, cara, a compensação de perdas. Tem uma sessão nessa lei que fala sobre compensação de perdas. A Receita Federal ainda vai regulamentar isso e explicitar como isso vai ser feito. Mas, olha só, só lendo o artigo para você entender um pouco melhor. A pessoa física residente no país poderá compensar as perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior a que se refere o artigo terceiro, quando devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea com rendimentos oferidos em aplicações financeiras no exterior na ficha do DAA, declaração anual, de que trata o artigo segundo dessa lei do mesmo período de apuração. O que ele quer dizer com isso? Você vai ter que fazer uma declaração anual do que você tem, do que você não tem, do que você ganhou. Se, nesse mesmo período que você fez essa declaração, você perdeu um dinheiro e ganhou em outra cripto, você pode abater o lucro de um na outra e pagar menos imposto, compensação de perdas. Isso existe para ações, não existia para a cripto, passa a existir agora. É importante, é legal para cacete. O que a gente tem que esperar para ver quando ele fala que documentação hábil e idônea, o que será uma documentação hábil e idônea para a Receita Federal? Para você, por exemplo, justificar que você perdeu dinheiro em Chiba, sei lá. A documentação hábil e idônea é o que? É um extrato de corretora? É um informe da corretora mandando mensagem para você por e-mail e falando cara, Receita Federal? Ou será que um registro de swap na Uniswap serve? Tem que ter resto da transação? São coisas a serem avaliadas. O que é documentação hábil e idônea para garantir que você perdeu o dinheiro? Tipo assim, que seja com Bitcoin, tem que ter o resto da transação na qual você comprou no topo? Tem que ter o resto da transação na qual você vendeu no fundo? Então, tipo assim... Isso é completamente inviável de ser feito. É chato, né, cara? Porque uma coisa é ação, né? Ação, mercado de ação fechado, bonitinho e tal, não sei o que, você tem tudo na corretora. Você não necessariamente precisa ter coisas na corretora, esse é o grande problema. E aí você vai pegar o resto da transação, de qual carteira para a minha carteira, para não sei o que. É muito mais... É isso que eu tô falando, é trabalhoso, assim, é um trabalhoso chato, sabe? É um trabalhoso que às vezes o cara vai olhar e vai falar assim, ah, não vou fazer nada, porque é mais fácil, entendeu? Então, assim, em tese é isso, né? Mas, continuar. É, vou juntar aqui até a hora que dá para comprar a casa no Paraguai, chego lá, compro a casa, dane-se, né? É. Então, assim, enfim, estamos nesse ponto, né? o que eu queria trazer é a solução de consulta número 214 da Receita Federal do Brasil, que trata da isenção do pagamento do imposto sobre ganho de capital para operação, operações de pequeno valor, ou seja, operações até 35 mil reais. Está tendo uma discussão na internet, eu já vi pessoas que sabem muito discordarem desse assunto que eu vou trazer a minha perspectiva. O que que acontece? Existe essa solução de consulta número 214 da Receita Federal do Brasil, na data de 20 de dezembro de 2021. Essa solução de consulta diz que quando você vender criptomoedas, ela fala claramente sobre alienação de criptomoedas, num valor pequeno, ou seja, até 35 mil reais no mês, você pode obter lucro sem a necessidade de pagar imposto sobre esse lucro e nem de informar a venda. Está escrito nela. Depois até você ler. Essa solução de consulta não foi revogada pela nova lei. Então, ainda é válido que você tenha um lucro aí, ou uma movimentação de 35 mil reais por mês com criptomoedas tendo lucro sem precisar pagar imposto. é o teste da solução de consulta. A grande questão é que essa nova lei está cobrando imposto de 15%. E aí? Como que isso se resolve? Bom, minha interpretação, para corretoras nacionais, corretoras brasileiras, você ainda tem o limite de isenção de 35 mil por mês. Ainda fica válido. Para corretoras internacionais, ela já não vale mais. e aí incide a nova lei. É, é o que a gente imagina que vá ser. E aí, para corretoras internacionais, então, novo limite. E aí, você fica à mercê disso daí. Bom, é essa minha interpretação, mas eu vou trazer alguns pontos porque tem pessoas mais sabidas até do que eu que estão discordando nesse ponto. né? Vamos lá. A primeira pessoa que eu trouxe é o Alexandre Serra. Ele é, sei lá, promotor alguma coisa do tipo estatal aí. E ele fala que deixa de existir a faixa de isenção do imposto sobre ganho de capital, atualmente estabelecida em 35 mil reais em alienações por mês. A alíquota foi unificada em 15% sobre o lucro ponto. Diz ele, eu discordo, eu acho que existe ainda faixa de isenção para corretoras nacionais. A lei não fala, não fala com essa clareza e acabou esse limite de isenção. E aí, eu trago a opinião de um colega chamado Ismael Decol, não sei quem é, é de um diretor jurídico do site Declarecrito, credo. ele fala que essa mudança nas regras e tal, peraí, deixa eu lembrar aqui, muda a regra para exchanges internacionais. Na notícia que eu trouxe aqui no slide para quem está assistindo, ele fala de uma faixa de isenção a qual não existe mais, foi rebogado, e que mantém a alíquota de 15% e está prevista a compensação de prejuízo com a curação anual. Então, assim, ele fala que a regra muda para exchanges internacionais, o Alexandre de Serra fala que a regra muda para todo mundo, eu discordo com o Alexandre de Serra, eu acho que a regra muda apenas para exchanges internacionais, mas isso será melhor divulgado quando a Ressida Federal trouxer a regulamentação deles acerca do assunto. O ponto final também, o que foi trazido pelo Alexandre de Serra é que ele fala que existirá tributação de permutas, ele fala que o PL permanece falando em alienação como fato gerador de imposto sobre ganho de capital. A alienação não é sinônimo de venda, mas sim um gênero que abrange inclusive permutas. A alegação dele, não achei isso na lei, não vi nada parecido, pode ser uma extrapolação, ele que entende mais de lei do que eu. Então, se é isso ou não, eu não sei. Virá, melhor explicado, imagino eu, quando vier a regulamentação da Ressida Federal do Brasil. De toda forma, se você tributar permuta, qualquer movimentaçãozinha extra cabe tributação. E eu conheço pessoas que fazem muita movimentação de pux de liquidez, por exemplo, que usa muita Uniswap ou até vamos trazer para o Bitcoin, o cara que usa Dex, o cara que compra no trocador.app, no sideshift, sei lá, change now, e o cara troca moneda por Bitcoin, Bitcoin por Bitcoin na Lightning, Bitcoin por Bitcoin na Liquid, tudo isso é permuta, tá? Em tese, tudo isso incide em imposto, em tese. Então... A lei abre margem para incidir imposto em tudo, né? É, isso que eu estou te falando, a lei vai abrir margem para colocar imposto em tudo e se você não paga, você sonega, se você só nega, você tem que ser criminalmente prosecuted, esquecer a palavra. Então, assim, é... Sabe? É complicado. Entendeu? É... Essa que é a lei. É... Essa que é a atualização, né, da lei, no momento que ela está atualmente. O que será? Nós não sabemos. Mas... é disso que ela fala, em todos os casos, eu acho que vai valer muito a pena o pessoal ter alguma coisa por fora, porque é menos trabalhoso. Não estou falando que é o certo, nem recomendo que você faça. Mas eu acho que vai ser isso. É... Com uma regulamentação tão complexa assim, você abre margem para a informalidade, não é uma questão de... Não é uma questão de... Sabe? De princípios e tal. Às vezes a pessoa até quer fazer um negócio, mas você põe tanta regra que não dá. Entendeu? É... É igual botar a regra de 50 km por hora na marginal. Você não consegue andar nessa velocidade. Entendeu? É simples. Então, eventualmente, você vai tomar a multa, eventualmente, vai pegar mais gente. Agora, Receita Federal tem contingente para achar todo mundo. Entendeu? Vai ser uma amostragem... Uma lei dessa para funcionar a 100%, ela aumenta o tamanho do Estado absurdamente. Além de aumentar, dificulta a sua vida, sabe? Tipo assim... E pensa bem, eu não estou falando em você ser criminoso, em você... Ah, eu sou sonegador. Não é nada disso. É você que quer ter um negócio rodando e você não consegue dar uma fluidez porque você tem que contratar a gente para só cuidar do tributário. Tipo assim, porra, absurdo, sabe? É, você facilita monopólios, né? Você cria margem para isso porque o grande tem possibilidade de pagar tudo isso. Agora, e o pequeno, né? É. esse cara não tem. Esse cara ou fica fora do mercado ou vai para a informalidade. É isso que acontece. É, exatamente. É o que você vê com o aumento de imposto aí no Brasil, né? O pessoal só nega mais... A quantidade de gente informal é absurdo. Por quê? Porque CLT é uma maravilha, né? Pois é. Então, assim... É bem isso. Vai acontecer bem isso mesmo. Bom, cara, te agradeço as informações no momento. Vamos ficando por aqui, né? No bloco podcast. Se gostou, deixe cinco estrelinhas. Se estiver vendo isso no curso também, deixe cinco estrelinhas. Ah, é importante, hein? E comenta. É, é importante. E comenta, né? Também. Se quiser deixar um satoshinho, só enviar para aqui inteiro, arroba zbd.gg ou se estiver no fundo aí, ouvindo isso e ganhando satoshas, para isso. Se quiser dividir um pouquinho com a gente, é só mandar direto para o episódio e patrocinar o episódio também, tá bom? Ficamos por aqui e tchau.